Detox Produções, o número 1 da NET. Boa noite meu povo, já estamos no ar. Eu sou o Virgílio Fula, o repórter da nação, agora no programa como sendo a voz da nação. Eu quero começar o programa por homenagear os lamentos da Polícia Nacional. Vamos falar concretamente dos reguladores de trânsito, os agentes reguladores de trânsito que, vezes sem conta, têm desempeado um trabalho de anjos, salvadores de vida. De vidas em todas as esquinas, em todas as passadeiras. Se não houvesse um regulador de trânsito com a nossa condução desenfreada, desrespeitosa, por parte dos automobilistas, a começar por mim, teríamos muito mais morte nas estradas. Graças aos agentes reguladores de trânsito que não pistanejam para além de regular, também têm a missão de salvar vidas. A todos os reguladores de trânsito do meu país, Obrigado meus campeões, bem haja. Sexta-feira, 16 de outubro de 2020, O programa Fala Angola já está no ar para a última edição da semana. O ano está a despedir-se. Só faltam agora praticamente dois meses para nos despedirmos de 2020. Um ano que entra na história de cada país, desse mundo, cada continente e de cada angolano. De muitas maneiras, sobretudo, de uma maneira muito negativa devido à Covid-19. É, muitas vidas se foram. Muitas pessoas encontram-se em cuidados intensivos. Alguns recuperaram, mas os esforços ainda devem ser redobrados. E porquê? Porque a situação da pandemia no mundo continua a ser preocupante. E em Angola não é diferente. E porquê estamos a falar nisso? É simples. Angola resistou mais um recorde do coronavírus, com 250 novos casos, um óbito e 127 doentes recuperados nas últimas 24 horas. Agora, Luanda, Huila, Benguela, Cabinda, Zaire, Kunene, Kwanza Sul, Namíbe, Kwanza Norte, foram as províncias que reportaram novos casos positivos. Acompanhe agora. Um para nos informar que temos mais 142 casos novos, sendo um na província da Huila, um na província do Bengo, e 140 nas localidades de Bela, Belas, desculpe, Ingombota, Quilambaquiás, Viana, Rangel, Talatona, Kazenga, Kakuaku, Mayanga, Samba e Icolo e Bengo, na província de Luanda. As idades variam de 4 a 82 anos. 87 são do sexo masculino e 55 do sexo feminino. Dizer que dois casos de Covid-19, todos eles angolanos, sendo um do sexo masculino e o outro do sexo feminino, de 78 e 58 anos de idade, respectivamente, foram, infelizmente, a óbito. No entanto, 141 pessoas foram recuperadas nas últimas 24 horas, sendo uma pessoa na província do Zaire e 140 na província de Luanda. Passamos a ter o seguinte ponto de situação. Temos, por agora, um total de 5.114 casos, mais 142, em comparação ao dia anterior, e deste número, portanto, conformado, temos 185 óbitos, mais 2, 2.082 recuperados, mais 141, e 2.847 ativos, menos um ativo aqui, então, houve uma desaceleração de uma pessoa. Dos ativos, 16 são críticos, 15 graves, 36 moderados, 101 leves, e 2.679 assintomáticos. 250 novos casos da Covid-19 registrados no nosso país nas últimas 24 horas. Importa dizer que, em 19 horas, haverá mais dados, mais apontamentos. Portanto, não vamos esfriar as medidas, no que diz respeito às medidas de prevenção contra a Covid-19. A Covid-19 é um problema grave ainda, e apesar das medidas, apesar de haver um certo desacelerar nas medidas, de 100 a 75%, dá a sensação que as pessoas receberam a mensagem do tipo, podem andar sem as máscaras, podem espirrar, tossir, vamos comer, beber, vamos nos ajuntar, porque já é o fim da pandemia. Não. Portanto, a Europa está a resistir novos casos, está a atingir os picos anteriores do começo da pandemia. Portanto, vai com calma, vai com calma, meu povo, muita atenção, porque temos que evitar as negligências, temos de ser mais, mais educados, temos que nos prevenir mais, temos a cultura, temos de desenvolver todos nós a cultura da prevenção, o uso das máscaras, faciais, lavar as mãos com água e sabão, desinfetar as nossas casas com lexívia e as mãos também com álcool em gel, enfim, cumprir com o distanciamento social recomendado, evitar ajuntamentos, sair de casa só quando for necessário, enfim, vamos tentar fazer o máximo para erradicar o máximo, evitar com que mais casos se resistem. Mudando de assunto, uma jovem de 33 anos de idade morreu no interior de uma cela, os agentes da polícia da referida esquadra dizem que ela terá se suicidado, mas a família da jovem discorda completamente com a versão contada pelas autoridades. Acompanhe agora essa história completa, contada pela Maria Pedro. Por que Joaquina Ferreira de 33 anos de idade teria tirado a própria vida no interior de uma cela policial? Esta é a versão contada pelos agentes da polícia da esquadra do Bonte Chapé, uma versão contrariada pelos familiares da jovem. Tudo aconteceu no dia 13 do mês em curso. Joaquina despediu-se ao companheiro que iria tratar o cabelo e pelo caminho deparou-se com uma suposta amiga com quem já tinha conflitos. Elas discutiram e chegaram mesmo a lutar. Joaquina chegou a ferir a jovem e foram levadas para a esquadra do Bonte Chapé no bairro da Fubu. A polícia chegou. Assim que a polícia chegou, me levaram as ruas na unidade. Assim que chegaram na unidade, a polícia disse você que foi aleijada vai no hospital geral, vai fazer consulta e traz a receta. Traz a receta para Joaquina Francisco assumir. Então, a parede ali começaram a esperar. Devido a ter a Joaquina Francisco na sala de espera, a polícia não fez isso. Pegaram a Joaquina Francisco, meteram na cela. Por enquanto, estão a esperar a outra que foi ao hospital. Enquanto aguardava pela chegada da suposta amiga que estava no hospital, Joaquina ficou detida numa cela durante cinco horas. Quando a lesada chegou, concordou que a agressora podia ser posta em liberdade. Mas, para o efeito, Joaquina tinha de assinar um termo de responsabilidade. Quando ela chegou, chegou ao hospital e entregou a receta na polícia. A polícia chamou a família da Joaquina. Tinha lá uma nossa irmã chamada Fernanda. Essa irmã disse, estou aqui presente. A polícia explicou a raiz duas. A outra, eu vou soltar a outra. mas você como a família da Joaquina vão comprar medicamento para entregar na outra para fazer curativo. Então, a polícia lhe deixa na sala de espera e foi já para buscar a Joaquina. Ainda na esquadra policial, os familiares da malugrada aguardavam já algum tempo. Enquanto isso, a polícia não dava explicações. Uma situação que começou a preocupar os familiares. Minutos depois, chega a informação de que a Joaquina estava morta. Pronto ali. As outras começaram a esperar desde as 11, 12, 13, até 14 horas. A resposta não vem. Vimos o garoto da polícia entrar dentro da unidade. Entrou dentro da unidade, assim que entrou dentro da unidade, quando demorou mais de um minuto, a polícia sai. Assim que a polícia sai, manda chamar ela e a... ela também foi aleijada. A juve. Entra dentro. Eu estava pensando, vamos já ver a Joaquina para sair, para ir já para casa. Eu fiz isso, porque eu fiz isso. Eu fiz isso. Nesse momento, a Joaquina já é saltida. Nesse momento, não que na polícia que se viu. Nesse momento mesmo, já não quero ter tempo aqui. Vão, acompanham na polícia, vão na Maria Pinha para conservar a cama. Mas eles esperam que a Joaquina morreu de quê? Ele disse morreu, se envolvou, tirou a bolusa, corteceu a bolusa, então se encontrou com a bolusa dentro da cela. Os parentes dizem que a jovem estava bem, física e psicologicamente. Uma das preocupações é que até agora não se abriu um processo para se averiguar as reais causas da morte. O processo ainda não tem, o processo não tem, nada, é por isso que nós corremos primeiro andando para a bola para podermos ajudar. Eu só quero ajudar, eu só quero ajudar, eu só quero dizer o que eu quero, por que que numa unidade morre alguém assim, focada, se não, a polícia vai ter sido para circular sempre, controlar como é que é, qualquer sítio, não sei o que, a polícia sempre é comportada, passa, só vai ter se comportado, acabar a vida, não sei a polícia saber de nada, não é possível. Nossa equipa de reportagem dirigiu-se até a esquadra do Bonde Chapé, onde tudo aconteceu e fomos informados que o caso já terá sido transferido para o comando provincial de Luanda. Mais uma jovem de 33 anos de idade que perde a vida depois de ser detida num dos postos policiais de um bondo de Chapé, aqui em Luanda, em Talatona. A jovem foi detida porque brigou com uma vizinha e ela deferiu alguns golpes e ela foi detida. mas é uma pergunta que nos deixa todos intrigados. O que é que está na base de uma jovem de 33 anos tirar a própria vida na cela? Como é que ela apareceu ali morta? O que é que se passou? A nossa equipa de produção contactou a polícia para o direito ao contraditório mas não tivemos sucesso. Nós vamos continuar a insistir até tivermos mais informações sobre o caso. Por favor a Polícia Nacional precisamos da resposta de maior claridade em relação à morte desta jovem que teve o passamento físico passa a redundância numa das celas do posto policial um bom de chapéu. Nós precisamos do esclarecimento urgente da Polícia Nacional. A família precisa de esclarecimento. Se ela matou-se tirou a própria vida que a polícia diga por favor precisamos. A autópsia depois dos resultados da autópsia depois se os resultados no caso apuraram que a jovem tirasse suicidado por favor a família precisa de esclarecimento pelo menos terem pais sabendo que pelo menos tirou a vida. Se for suicídio a pergunta que não se cala é a seguinte onde é que ela conseguiu a corda? Será que suicidou-se com a roupa? Bom vamos esperar que a polícia responda. Neste caso como é que tudo aconteceu e onde é que estavam os afetivos que estavam a vigiar a esquadra? Bom vamos aqui julgar mas remetam-nos a questões do gênero com base nisso a pergunta do dia a quem recai a responsabilidade da morte da jovem envia-me a sua sugestão para a nossa página do facebook informação tv zimbo mudando de assunto há mais de sete anos que professores de ambos os sexos na cojuba da canganda município do covelai no cunene partilham o mesmo quarto a falta de residências de apoio está entre as razões desta situação veja a reportagem de Kina Vui de Barbosa ou seja o Oliver Cipsubassa vamos ver esta é uma situação vivida faz tempo por esses profissionais nesta residência de apoio aos professores e enfermeiros não há distinção de gênero neste quarto passam noites mulheres e homens sim sim isso existe porque pronto são coisas bom nós aqui temos imensas dificuldades no que tange a residência dos professores porque encontramos que em um quarto às vezes reside três quatro professores num quarto só outras camas ficam no chão outros se tiver uma cama e há imensas dificuldades mesmo na parte dos professores mano quando a questão de passar a noite eu mesmo uma uma é triste porque num quarto são logo seis professores seis ou quatro professores às vezes professores como professoras também porque não tem mais espaço e vejo quando chego aqui há momentos que pronto não tem espaço alguns tem que dormir na sala o professor Cipriano fala mesmo em um ato de coragem resistir o fato de homens e mulheres coabitarem no mesmo quarto pronto cada um tem que socializar a sua mente preparar a mente é normal achamos já é normal porque pronto não temos como sair não temos nenhuma saída já o professor Fernando que liciona sexta classe há mais de cinco anos nesta comuna e diz que tem sido um sacrifício trabalhar nessas condições é um espírito é um espírito de patriotismo mesmo muito esforço na parte de nossos docentes aqui na comuna outra situação que inquieta os profissionais é o tempo excessivo de trabalho sem transferência ah é verdade isso é o que eu espero eu espero mesmo porque pelo tempo que eu estou aqui nem o meu estudo não estou a avançar por causa do tempo aqui não podia sair mas espero eu que este ano venha a acontecer já solicitou? sim sim já solicitou o documento já está no gabinete do livro provincial mas a Boa Nova está aqui a ser erguida este complexo habitacional pode minimizar esta dificuldade porque passam os profissionais da educação e da saúde sim sim com este empreendimento que se colocou aqui só esperemos que termine logo já para nós também se vocês estalarmos ali apesar de que não irá acalmatar sinceramente a demanda dos professores mas para nós será mais uma valia porque vai ali mitigar algumas dificuldades que nossos professores têm enfrentado trata-se de um complexo onde cada um terá a sua casa com um quarto de dormir uma casa de banho uma sala e uma cozinha americana não precisa de de se misturar com ninguém terá todas as condições criadas para ter a privacidade necessária que lhe possibilite fazer o seu trabalho à vontade as obras deste complexo habitacional para professores e enfermeiros está enquadrada no PIM Plano Integrado de Intervenção dos Municípios e está orçado em mais de 119 milhões de Kwanzaas 119 milhões de Kwanzaas para a construção de residência para os professores não sou economista ou sou jornalista mas estranho não? mas pronto é muito dinheiro depois vamos lá ver vamos mandar o Knavu depois da inauguração enfim precisamos de mais sensibilidade por parte dos responsáveis da província do Cunene é um perigo não? colocarem professores e professoras no mesmo quarto como dizia aquela novela aquela velhota lá aquela novela Chica da Silva aquela que diziam ser bruxa mistério eu não quero imaginar a minha esposa numa sala com os colegas passando noites aí é horrível não? não tem que haver sensibilidade e ouviram aí o alto de coragem do professor tem que treinar a mente aí estiveram com o Bira e já era se não comete tem que ser muito forte esse professor deve ser forte aí tem que ler o Salmo 23 de mês a mês está um governo do Cunene por favor ainda bem recebemos a boa nova vinda da parte da própria governadora do Cunene que dá conta da construção de uma nova residência que vai acolher os professores mais 119 milhões é isso é muito dinheiro é muito dinheiro não vamos ir lá para ver se justifica está aí construção de apartamento de apartamento é isso apetrexamento na Angola Cuia é muito dinheiro desculpa não falei é muito dinheiro são 119 milhões 119 milhões de coisas ai 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 vamos embora fazer o destaque antes que eu fale umas coisas não deixe de acompanhar ainda nesta edição cidadãos reclamam do reduzido número de autocarros que funcionam na rota do Zango Cacuaco nós vamos ao nosso primeiro intervalo para contar depois as malabras do nosso povo até já já voltamos e dizer que a vida é o bem mais precioso a ser salvaguardado e só a vida porque temos saúde então por falar em saúde já foi a Naturmed a Naturmed é o maior centro de medicina natural de Luanda onde você encontra a mais alta tecnologia em equipamentos e profissionais capacitados garantindo a excelência na área de medicina convencional com os seguintes serviços clínica geral pediatria ginecologia e obstetrícia cardiologia e ecografias e também na área de naturopatia onde o tratamento tem sido com base na nutrição a fitoterapia ou tratamento com plantas naturais e a colonterapia ou desintoxicação o centro tem duas farmácias internas uma com produtos naturais e outra com produtos convencionais o centro tornou-se especializado em tratar as seguintes doenças impotência sexual infertilidade infecção urinária hipertensão arterial e muito mais a naturmed está localizada em Viana Luanda Sul na avenida 11 de novembro e também na manhanga na rua Amílcar Cabral clínica naturmed a solução para o seu problema de saúde agora vamos falar daqueles assuntos que envolvem polícias essas nossas polícias e vou-vos contar 12 agentes da polícia nacional destacados no posto da polícia do mercado do Asa Branca no Kazanga tentavam extorquir um cidadão que fazia serviço ou faz serviço de táxi naquele mercado o cidadão dando conta do abuso dos agentes contactou a IGAI e fez a denúncia vamos ver rola o vídeo rola um momento dá-me dinheiro um momento dá-me dinheiro um momento dá-me dinheiro por favor e aí conta 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 você que receberam dinheiro do cidadão não 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 encosta aí te mandaram para segurar o bairro te mandaram para prender muita cidadão para cobrar dinheiro como vê seu comandante estou acompanhado em flagrada por valor do cidadão aliás foi orientado por outro colega depois vai indicar minha colega diretor devolver a motorizada o colega foi flagrado nós temos noção que isto são práticas ilegais em momento a polícia orienta fazer essas práticas aliás temos que ter uma polícia mais próxima do cidadão todos os anos de manhã temos a nossa prenação de manhã como foi acompanhado em flagrante os colegas do CID fazem parte da brigada da IGAI vão levar os colegas para poderem responder este fato mas vai indicar na primeira só para estar com o mandato o que estão com o licença e qual tem sido as práticas dos colegas aí naquele posto por favor de manhã eu estava fazendo o meu trabalho no ronomeiro foi assim que eu fui interpelado pelos dois colegas do um chamado Manus e o outro não conheço mas não conheço nem conheço é Manus Manus é chamado Manus eu não conheço eu não conheço certo então quando eles me interpelaram mandaram-me novo sair da motorizada tiraram a senhora que eu havia carregado pegaram logo a motorizada e levaram lá para trás chegamos lá estavam a pedir-me cinco mil guandos disseram para você poder receber a tua motorizada mal terás que reembolsar cinco mil guandos eu disse não tem cinco mil guandos disseram então como não tem cinco mil guandos cá nos arranja três mil guandos foi assim que depois eu disse bom já que querem três mil guandos então me abardem por um instante a minha esposa como faz negócio em estambulência vou fazer a chance de poder ligar para ela para então ela não terá os cinco mil guandos ou assim aos três mil guandos afim de poder entregar para me entregar na boca essa prática é frequente eu trabalho nessa prática há mais de nove anos nove anos para sustentar a minha família todos os dias mas é todos os dias eu e o momento o tempo que eu disse aqui a nos prender e quando ele nos prende não trazemos levam lá atrás entrou para isso são os valores no momento que eu fiz a ligação tinha 15 motorizadas em posse dele 15? 15 motorizadas? 15? 15? 15? Isso foi aqui era a volta das 8 horas você conhece as quadras vai aí o local é negativo hoje isso foi hoje foi hoje de manhã esses senhores também estavam lá O senhor está do lado. 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 O senhor. 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 O senhor está do lado. O senhor está do lado. O senhor. O senhor. O senhor está do lado. O senhor. O senhor. dos passageiro. tem dificil. O senhor. tem ficado aqui. O senhor. O senhor. que se repete. todos os dias. estamos. o senhor. 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 o hospital. o senhor. o senhor. o senhor. o senhor. o senhor.